Deixem-me encontrar, agora que estou aqui E se tudo mudar, vou continuar a ir e vir Vivo o meu máximo Vivo o meu máximo Os querem grana, grana, que ele só fala, fala Resolvo mano a mana, do quarto até a sala Vai que só turma gama, eu vou na casa dela O tempo no canil, você aprende quem é cadela Não penso em mimala, não vou com todo mundo Na rua você aprende quem, que é vagabundo Deixa ela em fogo, uns provocam na paquera Mas no jogo não aumenta a umidade dela Não quero dezena, preocupo com a unidade Muito som, muito grave, pouca qualidade Lanço uma ideia, não continuamos As suas parências ouviu o mesmo som há anos Diferentes cozinhas, mesma receita e fritas Seu buffet vadia, não agrada as visitas Não me compare, pode achar mais receio Não ando com quem andas, não pertenço a esse meio Deixem-me encontrar, agora que estou aqui E se tudo mudar, vou continuar a ir e vir Vivo o meu máximo Vivo o meu máximo Os curta e você curte, outros o que odeia amigo Porque reclama se não é seu ouvido Isso entra naquilo que a verdade é crua Cada um tem sua vida, porque não cuida da sua Vive só no seu quadrado, descrevo como é tenso Me chama de tirado, mas pensa no que penso Quem fala de respeito é quem mais julga O que mais coça na ferida é o que tem mais pulga De longe falo que não sabe mais se tem a oportunidade Tá do lado tentando fazer amizade Eu já ouvi tanto que nem mais duvidava Você é tão diferente do que eu pensava Típico nerd, seu conceito é tão vazio Verdade e falsa, brincão de telefone sem fio 0831, calma aí meu mano Não falo muito, tempo pro meu interurbano Deixem-me encontrar, agora que estou aqui E se tudo mudar, vou continuar a ir e vir Vivo o meu macio 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 Tessa coisa Tchau, tchau.